Olá a todos, meu nome é Bruna Manfredini, eu sou aluna do curso de Gestão de Turismo do Instituto Federal de São Paulo, no Campo São Paulo, e hoje abordarei algumas partes importantes da minha pesquisa, que é fruto de uma iniciação científica. Então agora eu vou iniciar a minha apresentação. Então o título da minha pesquisa é Destinos LGBT+, um levantamento de ações para a construção da imagem turística no Brasil. Esse estudo tem por objetivo apresentar algumas estratégias e iniciativas brasileiras para promover um destino como o LGBT Friendly, de acordo com a elaboração da imagem e posicionamento de seus destinos. Como método, eu utilizei um levantamento sobre as ações realizadas no decorrer dos anos pelo Ministério do Turismo, a Embratur e outras organizações, buscando promover tais destinos e reconhecer a importância do público LGBT como consumidor de serviços turísticos e como agregador de valor econômico ao setor. E sobre alguns conceitos importantes para essa pesquisa, o segmento voltado ao público LGBT consiste na especialização do setor, com a finalidade de proporcionar satisfação com os serviços prestados, saciar as necessidades, expectativas e desejos, evitando atos de preconceito e marginalização por conta da orientação sexual. Outros conceitos importantes são a imagem e a marca do destino. A imagem de lugar precisa ser validada de várias maneiras e por intermédio de vários canais, para poder se firmar e ser bem-sucedida, constituindo assim a sua marca como uma forma de comunicar a sua identidade e diferenciá-la acerca dos destinos concorrentes. Então, através desse estudo, eu fiz um levantamento de ações e iniciativas realizadas por importantes organizações brasileiras acerca do turismo LGBT no decorrer dos anos. Então, em 2007, o turismo LGBT no Brasil figurou entre os segmentos que merecem a atenção especial da Embratur, orientada pelo Plano Aquarela, e promovendo o Brasil internacionalmente como destino LGBT, destacando São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Em 2012, o Brasil cediu a 29ª Convenção Anual da IGLTA, em Florianópolis, que ocorre todo ano em um país diferente, reunindo diversos segmentos do turismo mundial, visando proporcionar trocas de experiências entre profissionais desses setores ao redor do mundo e apresentar a cidade-sede como potencial destino para turistas LGBT. Em 2015, a Embratur participou da Convenção Anual G-Network 360, que é o maior evento de turismo e marketing LGBT da América Latina, que tinha como objetivo promover os destinos LGBT-friendly do Brasil, como Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Já em 2017, a Embratur assinou uma carta de intenções com a Associação Brasileira de Turismo LGBT, com a finalidade de criar ações que firmassem o Brasil como um modelo de turismo LGBT qualificado, entre as quais destaca a capacitação do mercado para atender essa demanda turística e melhorar a oferta e os meios de comunicação. E, por último, em 2018, foi assinado um acordo entre a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, o Ministério do Turismo e a Embratur, para promover e desenvolver o turismo LGBT-friendly, sendo uma das principais metas desenvolver conjuntamente pesquisas e diagnósticos para compreender da melhor maneira o segmento, assim como detectar as oportunidades para a capacitação do trade, para a divulgação do país como destino turístico, de lazer e negócios para este público. E como conclusão dessa pesquisa, é possível notar que já ocorreram diversas ações do setor público em relação à promoção e ao posicionamento de destinos LGBT. E muitos desses destinos brasileiros que já se posicionam como LGBT-friendly demonstram um grande interesse de ampliar ainda mais e potencializar outros destinos, o que é necessário para que ultrapassem a construção da imagem e se consolidem como localidades que efetivamente entreguem o seu posicionamento. E apesar dessas iniciativas apresentadas, percebe-se que o Brasil ainda necessita de mais ações e políticas que funcionem como uma garantia de direito e respeito. E a despeito de todas as conquistas legislativas a favor dos direitos LGBT, acredita-se que para receber adequadamente os turistas, é preciso que as esferas governamentais sejam capazes de promover campanhas efetivas contra a homofobia e leis de proteção contra a discriminação e violência ao público LGBT. Então essa foi uma breve apresentação dos principais resultados da minha pesquisa. Eu agradeço a atenção de todos e por acompanharem até aqui.